O meu é o 92919888. Participe, não fique calado diante daquilo que está lhe causando insatisfação, diante daquilo que está trazendo prejuízo para o seu semelhante, para o seu vizinho, para a sua comunidade, para o seu povoado, ou até para outras pessoas de outras comunidades, de outros povoados. A nossa missão, o não fazer nada quando estamos vendo alguém sofrendo, quando podemos fazer, quando podemos e todo mundo pode, nem que seja com uma palavra, com uma opinião de repúdio. Quando nós sabemos que o mal está acontecendo e não repudiamos quando deveríamos, nós estamos aí contribuindo para que aquele mal cresça e estamos sendo cúmplices. Então não seja cúmplice do que é mal feito, não seja cúmplice do que não presta, não seja cúmplice do que está acontecendo de errado. Bote a boca no trombone, opine, fale, tá? E reconheça também quando a coisa estiver acontecendo de maneira positiva. Aliás, nós estamos precisando muito nesse momento, todos nós brasileiros, enfim, o povo do mundo, estamos precisando elevar a nossa estima, que está baixa por conta de tudo isso que está acontecendo, tá? Muita coisa está aparecendo que nós estamos percebendo, que nem havia necessidade de ser, e que esse coronavírus veio para nos mostrar que não é preciso os políticos gastarem tanto indo à Brasília, fazendo aqueles debates lá no Congresso, com aquelas moradias, com aquelas viagens, porque é possível, com a atual tecnologia, eles fazerem suas votações de onde eles estão, tá? Eles fazerem verdadeiras conferências através da internet. É preciso nós entendermos que algo esse momento está querendo nos mostrar. Só não aprende quem não quer, só vê quem não quer, quem não quer ter o discernimento. Então, muitas coisas precisam ser visto, mas muitas, muitas que depois nós vamos ver como vai mudar perfeitamente. Então, vamos lá.